Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar quais são as 5 peças que eu acho que são indispensáveis pra levar em uma viagem. Bom gente, primeiro sejam muito bem-vindos no cenário novo. Eu nem sei se a gente vai... esse vai ser o cenário oficial dos vídeos, enfim, como vocês sabem, eu mudei, eu estou na nossa casa nova. Mas, acho que até tá com um pouco de eco, porque tem poucos móveis ainda, não foi tudo que chegou, então, aos poucos a gente vai se adaptando melhor, vou ver qual é o melhor cantinho pra gravar e obviamente eu vou fazer tour pra vocês, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar um pouco de moda, eu vou viajar com o Beto, nós vamos pra Europa, Portugal e Londres, é agora em junho. E eu tô já pensando na minha mala e tal, e cada vez mais eu gosto de fazer malas menores, malas mais práticas, malas mais funcionais e tem 5 peças que eu acho que são indispensáveis, eu vou falar pra vocês quais são e vou dar várias dicas de looks. Só um PS, gente, até pra quem não tá pensando em fazer uma viagem e tal, esse vídeo pode ser bem legal, porque é perfeito pra quem quer criar um guarda-roupa cápsula também, sabe? Essas peças são perfeitas pra quem quer ter menos peças e peças mais funcionais, que você pode usar de várias maneiras. Vamos lá pra primeira peça que eu acho indispensável, que é a camisa branca. Sim, gente, existem vários tipos de camisa branca. Desde a camisa branca um pouco mais certinha, aquela coisa bem alfaiataria mesmo, mais certinha, tá? Ou uma camisa branca mais descolada, uma camisa branca de linho, uma camisa branca mais oversized. Qual o estilo, Luísa? Isso vai depender do seu estilo. Se você for uma pessoa que gosta de looks mais elegantes, mais certinho, então aquela camisa mais estilo camisa mesmo, sabe? Mais certinha, mais acenturada. Se você gosta de looks mais descolados, despojados, uma camisa de linho branca talvez seja uma boa opção. O legal da camisa branca é que ela é uma peça clássica, chique, que você pode usar de várias maneiras. Ela vai bem com jeans, eu acho que fica super charmoso. Ela vai bem com uma calça alfaiataria, se você quer um look mais elegante. Ela vai bem aberta por cima de uma blusinha de alcinha, sabe? Uma regatinha canelada. Ela aberta por cima também fica super legal. É bacana pra fazer sobreposições. Então, se você vai pra um lugar mais frio, de repente esfria à noite e tal, de dia você usa só a camisa aberta por cima de uma regatinha. Daí à noite você fecha a camisa e coloca um casaco por cima, deixa só a golinha aparecendo. Enfim, é uma peça versátil, sabe? Que você pode usar de várias e várias maneiras. Eu sou fã da camisa branca. Próxima peça que eu acho indispensável numa viagem é o blazer. E de novo, gente, nossa, mas blazer e tal não vai combinar com o meu estilo. Gente, eu acho que tem um blazer que combina com todos os estilos. Vai depender qual é o seu, né? Então, de novo, se você é uma pessoa que tem um estilo um pouco mais certinho, elegante, você pode usar um blazer mais ajustado ao corpo. Se você tem um estilo mais descolado, mais cool, você pode usar um blazer oversized, que tá super em alta. E também, gente, o blazer, mesmo que você vai pra lugares mais quentes, mais frios, eu acho que é uma peça que se adapta a várias temperaturas. Por exemplo, dá até pra usar um blazer com shorts. Eu acho que fica super charmoso, super estiloso. Você pode escolher um blazer, depende do lugar que você vai, você pode escolher um tecido diferente. Então, por exemplo, vai num lugar mais quente, você escolhe um blazer de linho, de algodão, de um tecido mais fininho, sabe? Vai num lugar de mais frio, você escolhe um blazer de lã, tecidos mais grossos. E sempre em viagens, a gente acaba indo em restaurante, em aeroporto, tudo que são lugares com ar-condicionado, lugares frios, que você precisa de um casaco, sabe? Então, eu acho que o blazer sempre funciona nesses ambientes também. Eu sou fã do blazer e eu acho que você tá sempre bem vestida. Também pode usar com várias peças diferentes, sabe? Pode usar com jeans, pode usar com alfaiataria, pode usar com um conjuntinho mais confortável também, que ele eleva essas peças mais confortáveis até no aeroporto, assim, dá um ar mais chique pra peça. Enfim, eu sou muito, muito fã do blazer. Só pense no que combina com o seu estilo e se joga. E vocês lembram que eu falei de um conjunto confortável? Então, eu acho que é essencial levar pra uma viagem e pra vida mesmo. Ter um conjuntinho confortável, sabe? De um tecido gostoso, que você se sinta bem usando, que dê aquele conforto. E eu sempre indico pra vocês as peças da Insider, que pra mim são, assim, as mais confortáveis da vida. Eu até mostrei no último vídeo pra vocês alguns conjuntinhos que eu fiz, que eu montei, né? Com a Wide Leg e o Boxi Cropped, que são de um tecido, gente, que é um tecido mais estruturado. Então, é um tecido perfeito pra levar pra viagem, porque tem essa estrutura. Então, eu acho que fica chique, eu acho que fica elegante. Mas, ao mesmo tempo, é um tecido super confortável, muito gostoso de usar. Então, tipo, em avião, viajantes de carro, tudo. Ele super funciona e ele não precisa passar. Não é um tecido que amassa fácil, sabe? Fora que o que eu acho mais bacana é que eles são super versáteis. Então, aqui eu mostrei pra vocês maneiras de usar com blazer. Tá vendo que, assim, o conjunto, ele é super confortável, mas aí você coloca, você joga um blazer por cima. Um sapato mais chique, um mocassin, uma bota, talvez, num lugar mais frio. Enfim, ele já fica automaticamente um look chique, um look estiloso e um look mais arrumado, sabe? E o legal é que são peças que você pode desmembrar e usar de várias maneiras. Como eu falei, eles são super versáteis. Então, por exemplo, a calça, gente, essa Wide Leg da Insider, eu uso, assim, muito, 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 muito. E de várias maneiras diferentes, com uma regatinha e com a camisa por cima. Como eu falei pra vocês, eu acho que fica um look mais descolado, fica super legal. Você pode usar até com uma camisa mais elegante mesmo, de seda, sabe? Pra deixar o look mais charmoso e, ao mesmo tempo, gente, você está extremamente confortável. O que é muito, muito bom, né? Em uma viagem. Aliás, gente, essa blusa que eu tô usando é tipo um casaquinho, enfim, é um wingsuit. Ele é insider também e eu não coloquei no vídeo, mas eu vou dar um plus pra vocês, porque eu acho também uma peça super versátil. Desde que chegou aqui em casa, eu tô usando muito e pra vários momentos diferentes, sabe? Porque, de novo, é um tecido muito, muito confortável. É uma peça gostosa de usar, você pode usar sem nada por baixo ou com uma blusa mais quentinha por baixo também. Eu acho que fica super charmoso, sabe? É uma peça versátil, prática, que não amassa, gostosa. Para usar, para viajar, de aero look também. É muito bacana. E Insider tem uma gama de cores muito, muito bonita. Esse daqui é nova e eu achei ela muito chique. Tipo, esse... Não, rosa, né? É um lilás um pouco mais rosado, um pouco mais quente, que eu acho que fica super chique com os tons terrosos, com marrom, com verde. Eu acho que é uma cor bem bacana, sabe? E para quem gosta das peças Insider, eu tenho o cupom. Meu cupom LUISA dá 15% de desconto em todo o site. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Próxima peça, gente, um bom e velho jeans. Eu acho que o jeans é aquela peça que não tem erro, né? E eu acho que levar pelo menos um jeans em uma viagem é essencial. E de novo, o importante aqui é você saber seu estilo e saber qual jeans mais funciona para você. Você gosta de um jeans mais largão, mais descolado? Você gosta de um jeans mais certinho, né? Que fique uma coisa mais elegante? Pense no que você vai usar no pé também, quando a gente está falando em calça, né? Então, é uma barra de calça que funcione com os sapatos mais baixos, que funcione com os sapatos mais altos também, se você for usar um salto para sair à noite. E de novo, o jeans combina com todas as peças que eu falei até agora. Combina com a camisa, combina com o blazer, combina com o conjuntinho. Você pode usar a parte de cima do conjuntinho confortável também com jeans para um look mais casual para o dia a dia. Colocar a camisa por cima, colocar o blazer por cima, enfim. Está vendo que todas as peças que eu estou falando, elas estão conversando entre si, né? O próximo look é um vestidinho básico. Coloquei aqui um preto básico, porque eu gosto, acho que preto não tem erro, não suja tanto, entendeu? Mas, pense na cor que você mais gosta, que você mais se sente bem também. Eu acho sempre legal levar um vestidinho, assim, para uma viagem, para sair à noite, para um jantar e tudo. E como você está viajando, gente, você não precisa levar várias roupas diferentes, você pode muito, muito repetir, sabe? Você pode usar um dia o vestidinho com blazer, no outro dia o vestidinho com a camisa, enfim, você pode ir mudando os complementos, mudando o sapato, mudando os acessórios, e usar, tipo, sempre o mesmo vestido, sabe? Eu faço muito, muito, muito isso em viagem. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí nos comentários quais peças vocês acham indispensáveis para a vida e para viagens também. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau.